Olá amadinhas e meninas também que acompanham aqui o canal Bom meus amores, no vídeo de hoje eu trago um vídeo de 50 fatos sobre mim Eu espero que vocês gostem, vou contar um pouquinho de como sou eu Vocês vão poder comigo conhecer mais, né? Então espero que vocês gostem, já deixa o like e bora pro vídeo Bom amores, eu vou tentar responder bem rápido e vou tentar responder todas E é isso, eu espero que vocês gostem, tá bom? A primeira é uma tag, tá bom? Mas eu coloquei tipo como um vídeo Bora lá O que você odeia em você? Bom, o que eu odeio muito é não conseguir acordar cedo Eu só consigo acordar cedo se alguém me chamar Ou então se alguém me ligar ali insistentemente E porque a pessoa aqui é difícil pra acordar cedo Desde a infância sou assim É tanto que eu só estudei pela manhã uma vez na vida E reclamando todos os dias na hora de levantar Sou dessas Segunda, o que você mais ama em você? Eu amo minha boca Sou obrigada a não gostar da minha boca Então eu gosto da minha boca Uma das coisas do meu corpo que eu mais gosto Qual lugar você sonha em conhecer? Um lugar que eu sonho em conhecer é o Rio de Janeiro, Cristo Redentor Sou louca pra ir, né? Quem sabe uma coisa que te resiste Uma coisa que eu resisto Minha gente Assim, dependendo do dia Eu resisto a um doce Não é sempre que eu tô naquela vontade de doce É mais na TPM Então eu resisto de boa Na noite passada eu Na noite passada eu que eu fiz Quebrei a cabeça tentando editar um vídeo Que de jeito nenhum o YouTube não aceitava A noite passada foi isso Acreditem Eu amo estar ao lado das pessoas que me fazem bem Estar com minhas amigas Estar com meu esposo Com a minha mãe Com a minha avó Amo Uma careita Gente, sei fazer careita lá Mas vai essa cara mesmo aí So Minha gente A pessoa escreve as coisas E ela mesmo não consegue entender Pelo amor Morre de medo Minha gente Eu morro de medo De cachorro violento Morro de medo Porque antigamente Não sei se vocês já chegaram a assistir Esse quadro Que passava em Gugu Na época que Gugu passava a tarde Que passava Que eles Aconteceu comigo E eu uma vez vi Que uma menina foi atacada Por um monte de cachorro pitbull Então eu morro de medo De cachorro violento na rua Quando eu vejo um cachorro Eu fico morrendo de medo E se brincar eu nem passo Sou dessas Daria tudo Pra ter minha casa Ter a minha casa própria Daria tudo A última coisa A última coisa que você Talvez Chorou Filme Eu sempre choro Com filme Mas a última coisa Que eu chorei Podem acreditar Foi com a eliminação Da Nádia Eu fiquei puta Com o que Kaique fez com ela E eu chorei Porque por enquanto Não assinei nenhum filme ainda De ontem pra cá Vamos lá É Se pudesse voltar No tempo Que você mudaria Algumas atitudes Algumas atitudes Que eu fiz Na adolescência Com pessoas Que eu amo Não vou morrer sem Ah Fula essa Quanto tempo Demora pra se arrumar? Bom Se eu tiver Naquele dia De hoje Eu vou me arrumar Hoje eu vou causar Então meu bem Se prepara Que eu vou demorar Um pouquinho Mas se não Ou se eu me arrumo Rapidinho Eu já penso Na roupa Que eu vou usar E partir Eu não sou dessas Que enrola não Minha filha Se eu bora sair agora Eu nunca vou dizer não Eu vou Levanto Do meu pulo E vou Porque quem gosta De rua é ela Qual o seu lugar Favorito? Minha casa Não tenha paz Nem você estar Na sua casa E também eu gosto Da roça Que é onde minha avó Mora Desde infância Que eu sempre gostei De estar por lá Por perto Então eu amo muito Quando eu vou pra lá Comida favorita Comida salgada Eu gosto de feijoada E comida doce Eu gosto de sorvete Comida que não come Nem a pau Minha gente Pensa numa pessoa Que como de tudo É eu Tudo eu como Não tem frescura não Até hoje Não tem nada Que eu diga Que eu não como Tô louca pra experimentar Comida japonesa Bora ver o que eu vou achar No dia que eu for Eu gravo tudinho pra vocês Música do momento Eu gosto de todo tipo de música Mas assim Uma música que eu tô escutando Bastante É aquela música Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Continua sendo Deus Muito linda essa música É Vivo perdendo Meu celular Toda vida Se eu tô aqui Fazendo alguma coisa Eu levanto Eu vou fazer outra Quando eu volto Cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu saio Chego Aí eu não me lembro De tirar o celular da bolsa Eu fico a louca Atrás do celular Quando vou ver o celular Tá dentro da bolsa Sou dessas Quantos irmãos? Tenho um irmão O nome dele é Laércio E acho que ele tem 17 anos Você ver a mensagem do celular Do marido? Sim Porque eu não sou obrigada Vejo mais primeiro do que ele Tem vezes, né? Porque ele nem liga assim Tanto pro WhatsApp É bem tranquilo Graças a Deus, né? Ele é mais questão de jogo O que te tira do sério? Se me irritar, meu bem Se eu tiver com raiva Estressada E me irritar Começar a dar piadinha Ou então Gente também Que gosta de Copiar o que você faz Tipo Pessoas que Eu tenho A minha amiga Acho que eu sou uma louca Que tem coisa de perseguição Porque Ó, minha gente É cada babado É cada amiga Que só quer, ó Ficar de olho No que você faz Pra lhe copiar Suas amizades Aí eu quero distância O que O que é ser feliz Pra você? Ser feliz Pra mim É você Tá com pessoas Que você gosta Com pessoas Que você ama Você se sentir bem Ser feliz Pra mim É isso, né? Pra mim Não sei Pra vocês O que é feio E você acha bonito Minha gente Eu sou louca Tipo Tem gente Que acha feio Sandália com brilho Minha amiga Ela não gosta Porque aí Ela não gosta de brilhar E já eu Se não for brilhar Nem vou Então é isso Eu gosto de coisas Que chamam a atenção Coisas coloridas Estampas de alcinha São dessas É Última foto Que você tirou Vou postar aí Pra vocês verem Tá bom? Uma frase Que sua mãe fala Deixa eu ver Minha mãe fala Muitas frases Eu vou até trazer Um vídeo Frases de manhã Porque ela é dessas Viu? Bom A frase que minha mãe fala Fala sempre Querer não é poder Tipo Desde a minha adolescência Que ela falava Ai mãe Eu quero fazer tal coisa Ela dizia Meu bem Querer não é poder Outra coisa Que ela fala Sempre 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 Quando acontece Algum errado Na vida De um pobre Que eu até já falei Em um vlog É Todo castigo Pra pobre é pouco Minha mãe sempre fala Essa frase Então Vamos lá A outra Eu estou Eu estou em busca Dos meus objetivos Eu sou Muito louca Muito louca Para o lado bom Eu quero Trabalhar muito Ter minha casa Ter dinheiro Poder sair Viajar Quero Tá nas mãos de Deus Ter saúde Também Eu quero Sempre Pra mim Pras pessoas Que eu amo E pros amigos Também Porque não é nada Melhor A gente ter saúde Pra correr atrás Dos nossos objetivos Trabalhar Conquistar as coisas Então é isso Qual série favorita? Minha gente Eu não sou a louca Da série não Mas vou deixar o nome De uma que eu assisti Que eu gostei bastante Um livro Eu gosto muito Do casamento blindado Esse livro É muito sábio E assim Teve uns livros Que eu já li bastante Na adolescência Mas eu não lembro os nomes Porque eu sou dessa Eu era uma pessoa Que não esquecia de nada Depois de um tempo Pra cá Minha gente Acho que é a idade Viu? Um filme Matilda Vovózona Norbert Eu amo esses filmes As branquelas Amo Uma meta Pra esse fim de ano Uma meta Pra esse fim de ano É... Deixa eu pensar aqui Uma meta Que eu quero Muito, muito, muito Que não depende de mim Depende de você É que o meu canal Bata os 5 mil Dá Que eu pedi Não que eu pedi não Que eu também quero Para as metas desse ano Mas aí depende de vocês Depende de Deus Então a gente vai levando Mas é uma meta Que eu quero Eu quero, né? Outra coisa Calça ou short? Short, meu bem Porque aqui na Bahia Calça só para ir trabalhar Depois disso É short a vida toda Porque calor temos Então gostamos de shortinhos E também calça Quando a gente vai sair a pé E não quer queimar as pernas, né? TPM Te faz Ficar estressada Querer comer doce Querer matar um E é isso Comer, comer, comer E se me estressar Eu quero dar porrada Queria ser Eu queria ser Mais paciente Queria ter Queria ter Dinheiro para mim Para ajudar outras pessoas também, né? Porque não adianta só ter Tem que ter E fazer algo com isso E poder também conquistar minhas coisas Comprar tudo que eu quiser Se na hora que eu quiser Eu sou muito dura Para, tipo Alguém me pede uma coisa emprestada Eu não gosto Eu resisto Como eu já falei em um vídeo Eu não gosto de emprestar minhas coisas Então eu resisto Um defeito bem grande mesmo Sua maior qualidade Eu acho que a minha maior qualidade É Querer passar alegria Para as pessoas Porque todo mundo Mesmo sem gravar Mesmo fora do canal Minhas amigas sabem Me conhecem Eu gosto sempre de conversar Dar risada Falar de coisas boas Porque todo mundo sabe Que a vida não está fácil Para ninguém Mas o que custa A gente levar alegria Passar alegria Passar coisas boas, não é mesmo? Porque a vida já está difícil demais, meu bem E é para todo mundo Não é só para você, não É O que acha que Deve melhorar O que eu devo melhorar É essa questão de, tipo É ser mais Em questão de doação Essas coisas assim Eu sou mais tranquila Tipo, pegar umas coisas Que eu tenho Que eu não uso E doar De boa Mas, tipo Em questão de emprestar Eu não gosto de emprestar Minhas coisas Então eu acho que Eu tenho que melhorar isso, né? Tipo, se eu tiver Uma coisa a mais Eu vou até dar Não vou emprestar Porque eu não odeio emprestar minhas coisas Sou dessa Não gosto Ninguém vai me obrigar a nada Então eu prefiro dar Do que emprestar Porque emprestar É uma coisa chata Que a pessoa pega e nunca mais devolve Ou então pega emprestado E nunca E assim Passa mil anos Para devolver Pronto, falei Uma mania Uma mania que eu tenho É de acordar E já ir direto pro celular Eu acordo Vou direto pro celular Vejo ali o que tá acontecendo Depois que eu vou cuidar na vida Isso é mania Que já virou mania Eu acho que muita gente Tem essa mania, viu? Outra coisa é Cor preferida Ai, meu pai Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo aqui Rosa Eu amo rosa Todos os tons de rosa Rosa clarinho Rosa é gold Rosa é choc Amo, amo, amo rosa Não fico sem batom Minha gente Sem batom Não fico mais Antigamente não Antigamente eu nem usava batom Nem ligava Mas quando eu comecei a usar batom Influência das minhas cunhadas Minha gente Pronto Não fiquei mais sem batom É a vida toda E quando eu vejo alguém sem batom Eu fico pra morrer Olha Sou dessas E também seu celular, né? Porque todo lugar que a gente vai A gente leva Mas isso é uma coisa que todo mundo faz Acho que ninguém fica sem celular Então A mania A mania é A coisa mesmo que eu não solto no lago É o celular Então não fico sem Não fica sem agradecer Nunca, jamais Todos os dias Agradecer a Deus E de sabedoria Né? E é isso minha gente Eu não sei se bateu aí os 50 fatos Mas se vocês quiserem saber mais coisas Comenta aqui abaixo pra mim Que eu vou amar responder pra vocês Beleza? Um grande beijo Fiquem com Deus Me segue no Instagram E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau